Fala, galera da celebridade do jiu-jitsu. Estamos aqui com mais uma joia rara que eu fui pegar, ó. Isso aqui tem uma história comigo sensacional. Esse é o nosso querido Chico Salgado. Celebridade das estrelas. É o cara que hoje em dia comanda o personal fight. Né, Chiquinho? Manda aí. O que eu quero é uma honra imensa por estar aqui. Hoje em dia eu dou aula, se eu sou um educador físico, eu devo tudo a esse cara aqui, que ele está comigo desde que eu tenho 12 anos de idade. E a gente ficou até uns 33, 34 juntos aí. Isso aí, é. Mas eu sempre tive ele por referência no esporte, como atleta, como pai, né, por pessoa. E, Né, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Chiquinho, para quem não sabe, o Chiquinho passou uma temporada comigo nos Estados Unidos, Hyundai Summit, o My Play. Já é que a gente aprendeu a falar isso. Ó, eu acho que tem coisa que a gente não pode falar dessa viagem, não. A gente não pode falar de muita viagem maneira. Eu acho que ele amadureceu muito. Eu fui com 37, 38 anos. Fui com 22. 22. É que é. Um moleque, mas um moleque bem disposto. É, não sabia falar nem inglês. Só falava em inglês, né. Só falava Rai, parecia um índio. Pô, falava mais que ele, que eu falava Rai na Summit. Ele veio para mim e falou, pô, Chico, vem para cá, para a Filadélfia. Pô, vai ser uma honra você aqui com a gente. A gente está, pô, abrindo outras filiais aqui. Aí ele falou isso num treino que a gente estava aqui no Brasil. Eu comprei a minha passagem. Falei, Mestre, já comprei a passagem. Ele, não, calma que eu tenho que falar com o meu sol. Eu falei, cara, você falou que era para eu ir. E eu estou com a passagem comprada. Ele, pera aí então. Vem, vamos embora. Vamos embora. Vem. E eu fiquei lá oito meses. Foi incrível. Foi uma experiência inexplicável. Óbvio que eu vim de lá com outra cabeça. Vi que o... Enfim, era muito forte a luta lá, né. Pô, aqui, pô, o jiu-jitsu era muito forte também na época. Mas, pô, você era só... Você era mais um. Era mais um. É verdade, verdade. Lá eu vi o Mestre, que assim, tinham ele como Deus lá na cidade. O americano, ele gosta muito de jiu-jitsu, né. E eu vim com outra cabeça de lá. Obrigado pelo convite. Foi bem legal, né. E ficar oito meses convivendo com esse cara todo dia, irmão. Ô, Tuguinho Cascora na marra. Ele me botar para faxinar. Mentira, mentira. Cada um tinha obrigação. Ele era preguiçoso. Não tem a parada. Mas foi muito maneiro. Foi incrível. Aí chegamos aqui, voltamos para o vazio. Eu queria mudar alguma coisa. Aí eu criei, fui nessa... Essa criação do Personal Fight, né. Peguei uns alunos aí. Comecei o Chico. Pegou de meu aluno também. Veio junto nessa barca. Aquele ainda era competidor. Um grande, por sinal, um grande competidor. Né. E aí... Eu fui nesse espaço aí, direto, por... Da Personal, que eu me formei em Educação Física. Eu também botou a pilha nele. É verdade, verdade. Para ele. Falei, cara, não adianta você ser sua faixa preta. É bom ter um canudo. Que eu sempre falo aqui para vocês, entendeu. Ser bom é diferente você ter um porte acadêmico, né. Chegar lá, saber uma postura, o crepe e tal, né. Para quem trabalha na área de esporte. Então, isso foi muito importante para a gente. Sem dúvida. E ele também, não posso negar que ele sempre, quando ele começou, ele sempre me convidava. Isso aqui eu estou falando. Você me convidava para... Assim, eu acho que lá atrás, né. Enfim, agora é febre, moda, né. Pô, Personal Fight, mas há quantos anos? 20, 15 anos atrás, ele teve esse know-how, essa... O que é o Personal Fight? Eu adaptei, a gente se adaptou, um treinamento do mundo. Para a necessidade de cada aluno, ele foi... Pô, aquela aluna, ela quer um pouco mais ênfase perna, né. Pô, cardio. Ele molda uma aula como o aluno quer e ele bota várias técnicas de luta, jiu-jitsu, judô, boxe, com um pouquinho do que o aluno pode ou não fazer. Mas, assim, é uma aula muito completa e acho que a gente deu mole... E é dinâmica. Você deu mole em não criar, em patentear o Funcional Fight, como é hoje em dia, vamos supor, crossfit, que tem o level 1, 2. Eu acho que lá atrás a gente ainda dá tempo, ainda dá tempo de a gente fazer isso. Mas, assim, ele é o papa do Funcional Fight e eu só fui indo junto com ele ali, o vácuo. É, mandou muito bem hoje em dia o Chiquinho, o cara que tá arrebentando aí, parabéns aí. Obrigado, mestre. Chiquinho, introdução no jiu-jitsu. Com 12 anos, né? Não, eu comecei com 8 para 9 com o Murilo, com o Gustamante, aí com 8, 9, 10, com 10, 11 vocês juntaram. A gente fez aquela união no Leblon, no Rio Jiu-Jitsu, isso. Que era uma potência no jiu-jitsu. Pô, eu lembro que eu vi ali os maiores nomes ali. Pô, Zé Mário, Alangóis, cara, Libório. Minotauro. Minotauro. Minotauro, tem que treinar lá, né? Paulão. Tem que treinar lá e o moleque vendo aquilo. Treino sensacional. E aí, depois disso, vocês abriram e eu fiquei com você, porque eu tava... Enfim, era só aula com o mestre. Eu fiquei 2, 3 anos tendo aula com ele diariamente. Ele falou, Chico, a gente vai abrir aqui, que não deu certo, né? Na sociedade. Eu falei, mestre, eu vou com você. Aí ele falou, vamos embora. Aí daí foram mais 10 anos, 10, 15 anos juntos. Não sei em quantos anos eu comecei. É, o Chico competiu, né? O Rio Open. Eu, pô, competi com você de azul preta, de azul marrom, enfim, um pouco mais, enfim, né, parcido, que eu tava ali na linha de frente. Preta, a gente, pô, comecei a dar aula, estudar, vai se formar, não vai, vai pra fora, não vai. O campeonato maneiro que o Chico participou foi lá nos Estados Unidos, o Naga, o famosíssimo Naga. Agora é o famosíssimo Naga. Não, não é Naga. Não? Grappling Quest, era outro... Grappling Quest, que era um Naga, era meio que um rival. Ainda tem também esse campeonato. Maneiro, maneiro. E aí o Chico lutou, cara, a gente foi treinar sem kimono, e eu, na época, a gente não tinha ainda o perfil de sem kimono na academia. Peguei uns dois, três gringos lá, que faziam o wrestling lá, o Brian, né, esses caras. E aí treinamos o Chico, quatro caras com o Mike comigo, treinamos esse cara, esse cara foi e ganhou as duas categorias, né? Foi muito legal, assim, porque eles não sabiam muito quem eu era no jiu-jitsu e me vendo o novo ali. Pegou dois alunos do Enzo e um do Médio Serra no final, foi muito legal. Não, foram cinco lutas que eu fiz. Cinco lutas, né? Cinco ou quatro, eu fiz luta pra caramba. E a última luta era um cara forte pra caramba ali, naquele peso aberto. Aquela raspadinha ali, que nem imaginei, se eu tivesse filmado, eu ia virar ídolo. Aquela raspadinha ali. Mas eu tava muito pronto ali, muito calmo. É, tava bem. Eu tava com você, treinando muito com você. E lá, a minha vida era treinar jiu-jitsu o dia inteiro com você. E também ganha dinheiro meu de vez em quando com apostas que a gente fazia. A gente morava na neve. Morava na neve, eu conto essa história. Aí, belo dia, cheguei pra esse cara e falei assim, meu irmão, tá com neve até o joelho ali no parque ali. Se tu correr até aquela árvore ali, eu vou te dar cem dólar, porra. Só que ele não falou, né? Mas era sem camisa. Mas ele não falou o resto, era só correr e voltar. Ele trancou a porta de casa e me deixou do lado de fora. Essa é a segunda parte. Quando eu vi ele que tava voltando, eu perdi 100 prato, eu fechei ele, entendeu? Ele me trancou fora. E uma outra aposta também foi muito boa essa, né? Não sei se você lembra. A gente tava lá na academia, com o inverno, um frio. Ah, era muito frio, cara. Aí depois chegou um cara, juro do... Aí nisso veio, enfim, um cara, juro, devia ter uns 120 quilos, assim, um... O russo. O quarterback desse... Não, de escola americana. Não era aquele cabelo mesmo. Não, era um cara da escola que entrou, um moleque enorme, assim, 120 quilos. Aí eu aqui, assim, né? Pô, alongando, casaco. Aí o cara... Pô, jiu-jitsu é muito bom, mas em mim não funciona, não. Aí o mestre falou, tudo bem, entra aí. Paga o mês e você vai ver se é bom ou não é. É uma técnica, pô, do Brasil. Alavanca, né? Enfim, depois explicando um pouco o contexto, ele falou, eu não vou pagar porque em mim não funciona. Ele falando inglês com o cara, aí ele veio pra mim e falou, Chico, se tu pegar esse cara aí, eu vou te dar 100 dólares. Falei, cara, o tamanho do... Aí a gente falando, em português. Em português. Aí o cara olhando assim, ele falou, Chico, tu vai pegar esse cara, eu vou te dar 100 dólares. Falei, pô, Médio, olha o tamanho do cara. E tu, Chico, o cara é leigo, é pangaréar. Aí ele falou, então tá bom, entra aqui, então. Entra, então. Tu vai dar com ele um treino. Aí eu falei, ok, falei, vambora. Começou aquela coisa, né? Pô, puxei pra guarda, o cara fazendo muita força. Pô, abraçou a perna, ficou naquela. Fui pras costas. Pô, peguei. Aí o cara, pô, arregalou o olho. Aí eu vi esse mestre, falei, 100 dólares. Aí o cara é bom, mas não me pega de novo. Aí ele falou assim, te dou, mas 100 dólares. Aí eu falei, ok. Aí ele falou, não, vou te dar 100 dólares. Falei, não, se eu pegar de novo, não, vai, vai. Aí eu fui de novo. Pô, peguei. E ele entrou, entrou na academia um ano. Aí eles pagam logo o anual, né? Mas eles têm isso. Isso é muito engraçado. Eles têm a prova. É, a América é muito disso. Você chegar lá, de faixa preta, lá, se tu for pangareca a olho, ninguém vai te passar o cerol lá. Não vai... Ó, esse cara aqui, ele é um ícone na luta. Eu sei que vocês sabem aí, mas esse cara dança. Caraca, no final desse vídeo, ele vai fazer comigo, eu põe um passezinho aqui, a gente vai fazer um passe junto. Eu vou fazer com ele. Ah, essa é boa. Você achou? É o mínimo. Bem, galera, vamos aí mostrar aqui, ó. Joga aí, produção, a posição do Chico hoje. Fala, galera. Tô esperando aqui a posição do Chico, hein? Isso aqui é clássica dele, pô. Cai muito. É uma posição clássica que já me salvou muitas vezes aí, muitas competições. E é isso. Eu vou mostrar pra vocês. Óbvio que é uma raspagem, vindo do mestre aí, que é uma lenda na raspagem de gancho. Vamos lá. A gente tá aqui, ó. Eu pôo o ganchinho aqui por dentro. Para a borboleta. Ou ela pode estar laçada. Eu tenho, por vício de estar sempre aqui com uma laçadinha aqui. Ele vai começar a vir jogando peso aqui pra cima de 20. Eu troco a pegada, tiro e já dou um tronco nele lá. E já vou na faixa. Isso rápido, né? Fecho aqui, ó, muito rápido esse ângulo aqui pra ele não tirar o braço. Tenta tirar o braço. Não dá. Ele não vai tirar o braço. Não consigo. Agora, quando eu vejo que ele tá preso, com essa mão, eu tiro e vou na calça lá. Ele acha que tá bem aqui e me abraça. Eu vou jogar ele pra cima de mim, que ele vai ficar leve aqui. E quebra o meu quadril. Ele vai ficar leve. Ele vai ficar leve. É isso aí, galera. Chico Salgado aqui com vocês. Ajoelho aí, Chico. Fazer a nossa reverência clássica do celebridade. Muito obrigado aí. Galera, não deixa de compartilhar esse vídeo aí. Deixe seu like aí. Compartilha com seus amigos aí. Valeu? Chico, qual é o teu Instagram mesmo? Fala aí. Chico Salgado, me segue lá. E quem fizer com essa raspada aqui, me marca que eu vou repostar. Vai ser uma honra aí trocar um pouquinho com vocês. Um abraço. Valeu, galera.